Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô com uma carinha, um pouquinho de sono, vocês desconsideram? Porque eu ia tirar o cochilo, eu falei, cara, mas eu quero mostrar o resultado real desse produto. Antes, né, de abagunçar ele todo. Aqui não é um da Yapter, é que, gente, eu finalizei, né, esperei secar totalmente natural mesmo. E hoje, gente, eu usei, antes de tudo, né, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e me segue lá no Instagram também, que é arroba lupra do cu. E acho muito importante sempre lembrar vocês, sempre no começo dos vídeos, porque vocês se esquecem, às vezes se empolgam no vídeo e aí acaba o vídeo e vocês esquecem de fazer isso. Então, ó, dá a pausa aqui no vídeo e vai fazer, tá bom? Gente, mas então, seríssimo. Testei esse Scala Brasil Banana e Bakuri. Esse daqui, ó. Gente do céu, quanto ele é maravilhoso. Eu fico incrivelmente, tipo, maravilhada assim, porque, cara, são produtos tão baratinhos e tem uma potência de hidratação tão grande, surreal da vida. Eu tinha mostrado pra vocês já no vídeo de comprinhas de produtos Scala. Já está disponível aqui no canal. Se você ainda não viu, corre no vídeo de comprinhas que tá lá, esperando por vocês. E aí, gente, o que eu fiz? Testei essa maravilha de Scala. Que cheiro maravilhoso, gente. Eles têm umas consistências maravilhosas. Não é como um cremoso. Quando eu falo cremoso, gente, é aquele cremoso, tipo, cremosinho mesmo, sabe? Não é aquele cremoso, tipo, duro que você vira e não cai nada. Não, esse é, tipo, uma textura bem cremosinha mesmo. Não é aquele cremoso líquido, sabe? É um cremoso, um cremosinho. Vocês me entendem? E aí, eu usei. E, cara, me apaixonei. E aí, o que que eu fiz, né? Hoje, eu não usei como um creme de pentear. Eu usei como hidratação de mesmo, né? Esse daqui fala que é reparação e brilho. Dois em um. E ele é liberado. Esse daqui é da nutrição tropical. E aí, o que que eu fiz? Lá vem meu cabelo normal. O que que eu tô fazendo? Eu tô deixando ele no banheiro já. Então, praticidade, gente. Tô lá tomando meu banho. Eu lavei meu cabelo com shampoo. Já passo ele logo em seguida. Já dou aquela massageada. E deixo agindo enquanto eu tô o quê? No banho. Depois que eu termino meu banho, é quando eu vou tirando ele. Inclusive, até gravei um pedacinho. Que aí eu vou passar pra mostrar aqui pra vocês. Gente, então no banho mesmo. Eu aproveito e já deixo o cabelo no creme. Eu já deixo ele ali, ó. Tá vendo? Eu deixo ele aqui. Em cima. Porque aí já facilita. Então, eu vou tomar no meu banho. E vou deixando ele aqui no creme. E depois eu termino o banho. E já tiro do creme. O creme do cabelo. Mas eu já deixo ele ali, ó. Então, sempre tô usando no banho. E aí, é isso. Eu já deixo ele lá no banheiro. Vocês viram, né? Que é praticidade. Já me ajuda muito no dia a dia. E eu faço isso muito com os cremes que eu gosto, né? De hidratação, reconstrução. Enfim, os cremes que eu deixo agir enquanto eu tô no banho. E é isso que eu tô fazendo com esses. E eu confesso pra vocês que eu tô amando. E o meu cabelo, ele tá bem forte. Sabe assim? Gente, eu tenho um cuidado muito grande com o meu cabelo. E vocês percebem o quanto ele tá crescendo. E eu acho que tudo isso ajuda muito a gente ter os nossos cuidados. Eu sempre vou variando de cremes. Mesmo aqueles que eu gosto muito. Eu sempre vou variando. Porque eu tenho muito medo do cabelo viciar. E não ter mais, como que fala? Não ficar, né? O resultado igual das primeiras vezes de uso. Vamos dizer assim. Então, eu sempre vou trocando e testando, né? Outros produtos também. E esses que são produtos baratinhos, né? Dá pra gente comprar pra testar, pra investir, né? Pra ver se o nosso cabelo vai se dar. E esses da Scal, eu tô realmente amando. Então, por enquanto, não usei como creme pra pentear. Apenas no banheiro mesmo, como eu mostrei pra vocês. E eu tô fazendo isso. Deixa eu lá no banheiro. E aí no banho, eu vou usando. E o que eu tenho pra falar dele? Ele deixa assim o cabelo bem macio. Eu percebi que há uma diferença notável. Super notável quando a gente tá no banho e lava o cabelo. E só passa o shampoo e o condicionador. Do que lavar com o shampoo e depois passar algum creme de hidratação. Gente, isso... Eu percebi uma diferença assim... Cara, sério. Há uma diferença muito grande nisso. E por isso que eu sempre invisto em algum creme pra fazer isso. E esses que são um quilo, é maravilhoso, né gente? Porque o nosso cabelo cachado, ele puxa. Ele suga muito o creme. Apesar que no banho, depois do shampoo como, ele já está mais molhado. Ele não suga tanto. Mas o nosso cabelo cachado, ele precisa sim de um pouco mais de creme. E a gente já tem a mão pesada, né? A gente já pega uma quantidade generosa, não é mesmo? Mas ele é sim, gente. Ele é maravilhoso. Eu, sério, eu tô apaixonada. E o que que fala aqui na embalagem? Sempre gosto de falar pra vocês o que que fala na embalagem, né? E aqui fala assim, que ele é 2 em 1. Creme para pentear e creme de tratamento. Por isso que eu sou louca. Eu quero muito testar ele como creme de pentear também. A maioria dos cremes, esses potões de escala, as pessoas usam também como creme pra pentear. O que eu acho isso maravilhoso, porque ele é um quilo. Então, pensa, gente. A economia é, tipo, é tudo de bom. Mas quando eu falo tudo, é porque é tudo de bom. E aí, o que que eu vou fazer? Exatamente isso. Eu vou testar também como creme para pentear. Fala mais o quê? Escala de tratamento, condicionador, banana e bacuri, sem parabéns, petrolato, silicone e óleo mineral. Liberado pra coaxe. Não sei se é assim que fala também. Gente, tem toda a descrição aqui, e o que vocês querem saber sempre tá na embalagem. Eu sempre olho, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Pra gente tá vendo. E é isso, 100% vegano, zero origem animal. E o que eu tenho pra falar dele é que tá super aprovado. Eu amei, sim. O cheiro, a textura, realmente hidrata o nosso cabelo. Ele dá um aspecto brilhoso, ele dá um aspecto de vida para o nosso cabelo. Sempre quando a gente tira um tempinho pra poder cuidar do nosso cabelo, eu acho que ele sente, sabe? Ele fala, opa! Né? É meu dia hoje! Porque tem dia, gente, realmente, que na semana, na correria do trabalho, eu vivo de coque. Gente, tem semanas que eu vivo de segunda a sexta com um coque no cabelo, porque, tipo, tá muito frio de manhã, não quero lavar o cabelo. Se eu lavar, eu sei que eu vou ficar doente, porque é muito cedo, tipo, 5 da manhã, e o cabelo cacheado demora um pouco pra secar. E eu sei que se eu secar no secador, vai demorar, porque o cabelo cacheado demora um pouco pra secar no secador. E eu prefiro usar esse tempo que eu poderia secar o cabelo no secador pra tomar um café, ficar mais tranquila, dormir um pouquinho a mais. Então, tem dias na semana que eu fico de segunda a sexta com um coque no cabelo. Então, assim, chega sábado, tipo, para tudo. Eu tenho que realmente cuidar do meu cabelo, porque, senão, não vai dar. Tipo, você tem que cuidar do seu cabelo no sábado, porque, né, não vai dar. E deixa eu mostrar, então, pra vocês, ó, olha só o quanto ele tá lindo, gente, sério. Ó, o balanço dele, os cachos dele. Vocês percebem o quanto que ele tá brilhoso? Macio, gente. Macio vocês podem até não sentir, mas o brilho dele, gente, sério. O brilho, o brilho não tem como falar que não tá hidratado, sabe? Então, é por isso que eu amei ele e ele tá, sim, super aprovado. E quando eu usar como creme pra pentear, eu quero vir aqui e mostrar o resultado também pra vocês, porque eu acho que hidratação é uma coisa e creme pra pentear é outra, né? Então, eu quero mostrar pra vocês o resultado no meu cabelo como creme pra pentear também. E aí eu volto, vou testar todo. Todos que eu comprei, que tá no vídeo de comprinhas, que eu tô usando como hidratante na hidratação do cabelo, eu vou usar como creme pra pentear. Mas aí eu volto, gravo e mostro pra vocês o resultado. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa super dica aqui no canal pra vocês. Um grande beijo da Lúcia e se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho